Eu sou o Alessandro Timbó, não confundam com o Marcelo, existem dois, o Marcelo, inclusive é o cafajeste que tá fazendo a peça, os cafajestes, tá muito bacana, no Teatro Módulo, já deve ter acabado, tem amanhã e domingo, vão lá assistir. Eu faço o programa Mosaico Baiano, e antes de fazer o programa, eu já fazia música. Aliás, falando do programa amanhã, quem tiver o convençor e a televisão em Full HD, assistam, que é o primeiro, sabe, amanhã vai ser o primeiro programa em alta definição feita aqui na Bahia, tivemos a honra de ter essa graça, e vai ser amanhã lá o Mosaico tem uma matéria, vai!